O que é isso é que é isso? Estás a ver que estás a estravar? Estás a ver que estás a estravar? Eu não acredito nisto, só nós. Só nós. Eu também vou ficar a brilhar da marmalé. E o dirigente é o DJ, chavalo. O taxista é o DJ. Para a mesma porta, Fabrício. Para a mesma porta, Fabrício. Está estacionado. Vamos, deixa ele. Eu não acredito nisto. Agora cobra lá fora. Eu não acredito. Sim, pelo cheiro.